Quem escolheu construir um relacionamento a partir das lições da terapia do amor tem colhido excelentes resultados. Eu vim por curiosidade, porque eu vi que o que eles falavam na televisão tinha um bom senso, o que eles falavam. Eu falei, qualquer hora eu vou na palestra. E sempre ficava qualquer hora e um dia eu vim. E eu me surpreendi muito, me impactei muito com a maneira com que são conduzidos, o que é falado. Aqui você tem, recebe orientação que serve para todas as áreas da sua vida. Eu estar chateada no dia, por alguma razão, com família ou com ele mesmo e ele não perceber. Eu ficar o dia inteiro de cara fechada e ele não perceber. Eu falar pouco e ele não perceber. Então era pura percepção mesmo que ele não tinha e eu achava um absurdo. Eu não sabia, às vezes, por que a gente estava brigando, discutindo. Então, para mim, era muito difícil. E ela falou exatamente assim, não espere que ele tenha a mesma sensibilidade que você. Você foi criada com esse propósito, para ter mais sensibilidade. E aquilo, para mim, foi fantástico. Eu saí daqui e falei, nossa, eu estou fazendo tudo errado. E falei para ele, me perdoa, porque para mim você tinha que perceber, era obrigação sua perceber. E não era. Por exemplo, perguntar, ah, aqui aconteceu alguma coisa? Ela já falava, já mostrava o que esperava das atitudes. Então eu fui tendo mais atitude também, mudando a postura em algumas situações. Então mudou completamente. Eu cheguei aqui bem depressiva, né? E hoje mudou bastante. Eu estou bem mais feliz, bem mais bem resolvida comigo, né? Aprendi a me amar, né? Eu fiquei muito tempo viúva e eu tinha desistido de tudo. Então isso foi muito bom, assim. Só cuidava de casa, família, né? Então eu aprendi a me valorizar, a gostar de mim. São as dicas que a cada quinta-feira tem feito a vida de homens e mulheres mudar. Eles aprenderam que mais importante do que ouvir é colocar as lições em prática. A mulher, ela olha para o sexo feminino, ela olha para a mulher, o papel da mulher, e ela acha que essa pessoa, ela é fraca, ela é ruim, ela é bobona, boboca, ela é inútil, ela é desvalorizada. A mulher, ela olha para o papel dela como mulher, por ter nascido mulher como isso aí. Então o que acontece? Ela pensa assim, está vendo? Ele tem que me valorizar. Ela não sabe que ela não se valoriza. Não. Ele tem que me valorizar. O que me ajudou foi, primeiramente, a entender o meu valor, o meu valor, né? O valor que eu tenho e desenvolver o meu valor próprio, né? Saber da minha importância na sociedade como mulher, num casamento, e entender que a primeira pessoa que eu tenho que amar é a eu mesma. Então eu aprendi isso, a ter o valor próprio, o amor próprio. O livro da Mulher V tem o audiobook no carro, eu sempre escuto, né? Então a Mulher V, ela é fantástica. É uma mulher que parece que é um super-herói, né? Porque a Mulher V, eu fecho esse livro como equilíbrio. Esse livro nos ensina a ser equilibradas. A entender que não é um impossível. A gente consegue fazer tudo. Eu não tinha a direção certa, eu agia sem pensar nas coisas. E hoje não. Aqui eu me sinto assim, renovada. Eu tô vendo coisas em mim que até então eu não via antes. Então coisas em mim que eu sei hoje que precisa ser mudado a cada dia, né? E antes eu não sabia, eu não enxergava essas coisas. Muitas pessoas nunca conseguem mudar, se transformar, porque elas não conseguem enxergar ou negam-se a enxergar o seu próprio erro. Admitir as suas falhas. Há um orgulho que faz a pessoa às vezes querer fingir uma perfeição, fingir algo que não é, ou então nunca admitir o erro. Nunca chegar diante do cônjuge e falar assim, ou de qualquer outra pessoa e falar, olha, eu errei. Me perdoa. Eu estou fazendo isso e isso para não errar novamente. Hoje é a quarta semana que eu tô participando. E tem mudado muitas coisas, porque nosso casamento tava meio conturbado, eram muitas brigas. Até a primeira vez que a gente veio, a gente tava ainda separado. A gente voltou e tá mudando, tá mudando bastante, tô vendo muitas mudanças, muitas melhorias, e acredito que daqui pra frente só tem a melhorar. O comportamento, o jeito dele me tratar, o jeito dele falar, as atitudes dele, mudou muita coisa. Tá bem melhor, tá bem mais calma, mais tranquila, tanto comigo quanto com os filhos também. E, graças a Deus, cada dia melhorando mais. E foi através da transformação destes casais que a Rita e o Antônio Marcos se interessaram para vir à palestra. Segundo eles, foi a primeira de muitas. A gente acompanha pela TV. Eu acho interessante como os casais resolvem, né, os relacionamentos, as desavenças que tem no relacionamento, tudo, e assim, é o que eu quero pra mim também. Eu acho que sempre um conhecimento um pouco a mais é melhor, né? Então, tudo faz parte. Eu acho que você ouvindo, você vai aprendendo mais. Sempre a gente busca o melhor, né? Sempre tá disposto a ouvir, entender, compreender e praticar. Terapia do Amor nesta quinta-feira, às 10h e às 20h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Amor nesta quinta-feira,